Fala americanos, sabe onde é que nós vamos hoje? Hoje nós vamos na Harley Davidson, cara Vamos ver se essas motos novas que apareceram aí no No último episódio da Harley Davidson, elas estão disponíveis A gente tá limpado na câmera dessa lente Cara, tá meio fungado esse treco aqui Tô enxergando beleza aí, não? Cara, o dia tá difícil, viu? Ontem eu perdi um grande amigo de motoclube Pá, cara Vou entrar no carro, vou conversar um pouquinho sobre isso E na sequência vão entrar nos outros vídeos aí Estão vendo que tá sendo uma sequência aqui nos Estados Unidos, né? E quero falar um pouquinho sobre essa perda aí, cara Acho que é bom internizar isso aí Vamos entrar no carro aí, vamos lá Fala, piazada! Beleza? Cara, ontem foi um dia muito difícil Tô gravando na... hoje é quinta-feira Ontem foi quarta-feira, cara E infelizmente um amigão nosso de motoclube veio a falecer Um cara jovem Por acabar de completar 40 anos de idade E por uma fatalidade aí, cara Da vida aí Teve um infarto e acabou falecendo Cara, isso nos leva a pensar, né, cara O que que a gente leva dessa vida, né? E o Luciano, o nome dele E querendo ou não, essa passagem do Luciano Ela deixa muita coisa como interrogação na cabeça da gente Principalmente pra nós que vivemos o motociclismo Que vivemos essa irmandade Que sabemos o que que é viver dentro de um grupo de motociclistas Que é nada mais do que um grupo de autoajuda, cara De ajuda mútua, né, cara? De pessoas que, unidas pelo mesmo propósito Estão, né, cada vez mais unidas pra fazer o bem Isso é muito legal Então eu, longe de casa, cara Senti muito a perda desse nobre amigo Luciano chegou no motoclube Aproximadamente uns, pô Vou colocar assim uns Quatro anos atrás Talvez até um pouco mais Veio por intermédio do canal Ele começou a assistir uns vídeos E colou no clube Era um cara que não tinha uma moto custom na época Ele tinha uma moto da Honda Acho que era um XRE 300 na época E nós sempre tivemos um regramento dentro do nosso motoclube Que é Você precisa ter uma moto custom para participar do clube Porque o clube é um clube chamado de Custom Bike Riders Então se você tem um clube Custom Bike Riders Se nós traduzirmos do inglês no português Ele significa Pilotos de Motos Custom Então se você tem um clube chamado de Pilotos de Motos Custom Não faz sentido você ter um cara Uma pessoa que não tem uma moto custom Fazendo parte de um clube de custom, né Tem gente que acha que isso aí é segregador E acaba sendo mesmo Mas a ideia é essa Tem outros clubes que aceitam todos os tipos de motoca E o nosso decidiu não aceitar É moto custom E o Luciano, cara Ele ficou dois anos rodando com a gente Na moto que ele tinha Sem ter colete E sem poder ser próspero do clube Mas participando do grupo Extremamente ativo, cara Foi um cara, assim Muito ativo naquilo que se propunha Um cara presente Uma pessoa prestativa Uma pessoa que você não precisava de forma alguma E fica parecendo clichê, né Porque a pessoa morre E acaba virando a melhor pessoa do mundo Mas nesse caso não é Realmente ele foi um cara Acima das expectativas Uma pessoa Deixa eu virar aqui É Aqui ou ali Aqui Aqui mesmo E pegar o slide aqui É Isso 610 West Desculpa Uma pessoa muito acima das expectativas Uma pessoa simples Uma pessoa humilde Mas uma pessoa Extremamente comprometida Com aquilo que ela acreditava Que era o motoclube Um cara Que defendia A bandeira do clube Como se fosse a da sua vida Aí eu fico pensando Cara Quão Pessoas assim São importantes Para o nosso mundo Quão pessoas assim São importantes Para a nossa causa Né Isso Cara Deixa o vazio muito grande Ontem Quando eu fiquei sabendo As Acho que foi As 10 da manhã Um pouco mais tarde Talvez Aqui nos Estados Unidos É 3 horas a menos Aqui no Brasil O local que eu estou aqui Então quando aqui é 10 No Brasil já são Uma hora da tarde Tá Quando eu fiquei sabendo Dessa história toda Cara Isso me deixou assim Extremamente Para baixo Né De perder uma pessoa Que fazia parte Da nossa vida De perder uma pessoa Que Talvez tenha sido Uma das melhores pessoas Que eu tive o prazer De conhecer Na minha vida E eu não tive a oportunidade De falar isso para essa pessoa Ele traz uma discussão maior Que é o seguinte Quão rápido É a nossa vida Né E o quão desnecessário É dentro Dessa rapidez da vida Que nós Fiquemos Envolvidos Com coisas Que não são importantes Como por exemplo Picuinhas De grupos Né A gente viu Dentro do Brasil Principalmente Uma guerra Cara Político-partidária Uma guerra Por imbecilidade De pessoas Que são amigas De pessoas Que Que compartilham A mesma vida De pessoas Que estão Dentro do mesmo barco Né E a grande questão É o seguinte Um belo dia Você acorda E você não sabe Se aquele dia Vai ser o dia Que você vai dar O último abraço A sua família Vai ser o dia Que você vai dar O último abraço A sua família Vai ser o dia Que você vai dar O último rolê Na sua moto Tomar a sua última cerveja Né Assistir o seu último jornal A gente não sabe E dentro desse processo todo Nós tentamos tornar A nossa vida Que deveria ser Uma vida Extremamente simples Porque ela é rápida Né O ser humano Dentro do contexto Geológico Evolutivo Planetário Né Sideral Vamos dizer assim É uma das espécies Que tem um ciclo De vida muito rápido Né Quando o ser humano Vive demais Ele vive Cem anos Né O quão É Chocante Deixa eu ver Eu tenho que ir No canal Vou levar O parque Siga em frente Tô meio perdidão Aqui galera Tá Siga em frente Aqui em frente Quão importante Seria se nós Conseguíssemos Separar o joio Do trigo E dar um pouco Mais de atenção As coisas Que realmente Funcionam As coisas Que realmente Vale a pena Na nossa vida Na nossa curta vida Né Então eu deixo Um abraço Um salve Né E Cara Pro meu amigo Pro meu amigo Luciano Tá Deixa eu só pegar aqui Tô pegando errado Pro meu amigo Luciano Tá Cara Porra Com certeza Absoluta Esse rolê Nós vamos fazer junto Em algum lugar ainda Tá Luciano Esse rolê Nós vamos fazer junto Em algum lugar ainda Mais do que todos Aqueles que nós já fizemos Nessa vida Vamos fazer em outra Beleza meu irmão Um abraço Esteja onde estiver Olhe Olhe Por nós Que estamos aqui Porque O problema maior É pra quem fica Quem fica Fica com a saudade Fica com a lembrança E lembrança essa Que eu vou fazer Possível e impossível Todo dia Porque jamais Seja esquecido A sua existência Dentro Do motoclube Custom Bike Riders Dentro do canal Moto Diário Dentro Da nossa vida Todas as pessoas Que clamam Pelo motociclismo Jamais Será esquecido Jamais Nunca mais Tá bom Um beijão aí Pra você Valeu Tchau αυτά Tchau